Eu vou avançar, não vou recuar Vou lutar, sei que vou perder Mas também sei que lá no final Eu serei vencedor Mano, eu só quero ser rico pra comprar Coisas que não consegui quando era pobre Era pobre Sou amor que é meu ponto final Enquanto eu viver vou continuar Que se dane quem tentar Me parar eu não vou ligar Mano, eu só quero ser rico pra comprar Coisas que não consegui quando era pobre E eu só quero te ouvir a dizer Eu posso, eu creio, eu confio, que consigo E eu vou ser rico pra comprar tudo aquilo que eu não consegui Eu era pobre, era pobre Deus nunca dorme, meu mano acredita Saia pras ruas mesmo sem guita Porque sentado nunca vais conseguir Vais pensar que estão a te perseguir E em ti está a força motriz que Deus precisa Pra te fazer vencedor Pra te fazer vencedor Não tem nada que treme, é folha Deus no comando É ser as tropas Mano, eu só quero ser rico pra comprar Tudo que não consegui quando era pobre Eu posso, eu creio, eu confio, que consigo E eu só quero vos ouvir a dizer Eu posso, eu creio, eu confio, que consigo E eu vou ser rico pra comprar tudo aquilo que eu não consegui Quando era pobre, era pobre Eu posso, eu creio, eu confio, que consigo E eu vou ser rico pra comprar tudo aquilo que eu não consegui Quando era pobre, era pobre Eu posso, eu creio, eu confio, que consigo E eu quero ser rico pra comprar tudo aquilo que eu não consegui